Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros Cada vez menos dinheiro pra sobreviver Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda Homens com tanto poder e nenhum coração Gente que compra e que vende a moral da nação Brasil, olha pra cima Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz Brasil, há uma esperança Volta teus olhos pra Deus, justo juiz Brasil, olha pra cima Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz Brasil, há uma esperança Volta teus olhos pra Deus, justo juiz Como será o futuro do nosso país? Como será o futuro do nosso país? E aí